Fala Big Geeks! Hoje eu estou trazendo a análise completa do Motorola Edge 20, a versão do meio, não é nem a Pro, nem a Lite, essa aqui é a versão tradicional e interessante que também é a mais bonita. E eu estou curtindo muito, estou gostando bastante de usar esse aparelho, dá vontade até de usar o Edge 20 como o smartphone principal. É um aparelho também leve, bastante fino, tem uma tela bem legal, a mesma tela inclusive do Motorola Edge 20 Pro com 6,7 polegadas, tecnologia OLED, taxa de atualização de 144 Hz e 1 bilhão de cores. É um aparelho que tem a menor bateria entre os três, são 4.000 mAh, mas ainda assim até nesse ponto ele surpreendeu. O Edge 20 ainda conta com 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, com o novo chipset Snapdragon 778G, inclusive com suporte AZ de 5G. O aparelho já está com o Android 11 e traz três câmeras traseiras com o sensor principal de 108 megapixels. Nesse vídeo aqui vocês vão ver por que eu gostei tanto desse aparelho, porque eu curti tanto, mas infelizmente o Edge 20 não é um smartphone perfeito, ele tem um grande problema e eu vou falar isso aqui nesse vídeo. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like no vídeo e você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e tal no Super Geek, você também. Dois pontos que chamam a atenção no Edge 20 logo de cara é a sua aparência, e também a sua tela. É um smartphone que, apesar de não trazer um visual muito diferente, até quando comparado com os outros smartphones da família Edge 20, o que chama a atenção é que esse aparelho é muito leve, bastante compacto e também muito bonito. E ainda vem com uma tela bastante brilhante, com cores bastante saturadas e isso chama bastante atenção. Acontece que o Edge 20 é o aparelho mais fino da família Edge 20 e também um dos smartphones mais finos lançados aí nos últimos tempos. Isso porque ele tem apenas 7mm de espessura. É realmente um smartphone bastante fino e outro detalhe que chama muita atenção é o seu peso, de apenas 163 gramas. Vem com acabamento muito bonito, principalmente nessa versão na cor branca, que traz aqui detalhes sempre que vai batendo a luz, vai mudando um pouquinho de cor, vai ficando um pouco mais brilhante, um pouco mais ousada. Eu gostei bastante aqui do visual desse aparelho. Então logo na pegada você percebe que o Edge 20 é um smartphone bem diferente. Isso porque ele é fino e também bastante leve. Tem também um ótimo aproveitamento aqui da área frontal, já que a tela tem poucas bordas. Na verdade a borda superior é até um pouco mais espessa que vários smartphones que eu já testei, mas basicamente ela é simétrica com a borda de baixo e dá um visual muito bonito, sem falar que a borda inferior é bastante fina. Aqui no detalhe vocês podem ver a moldura que abriga as três câmeras traseiras com sensor principal de 108 megapixels, lente zoom de 3x de 8 megapixels e uma lente ultrawide com 16 megapixels e autofoco, o que permite utilizar essa câmera também para modo macro. E aqui temos o flash de LED. O interessante é que a moldura que abriga as câmeras é bem saltada para fora e ela chama bastante a atenção. O que eu achei interessante é que isso dá um visual bastante imponente aqui à tampa traseira do aparelho. É até fácil confundir o Edge 20 com o Edge 20 Pro, eles não são muito diferentes visto aqui pela parte traseira. Mas quando se olha de lado aí não tem como esse aparelho não se destacar, isso porque ele é muito fino. Tudo bem que para conseguir essa espessura a Motorola sacrificou um pouquinho da bateria, já que a capacidade dele é um pouquinho menor. E eu prefiro que o aparelho seja mais espesso e traga mais bateria, mas não posso negar também que ficou muito bonito o aparelho aqui com essa espessura. Aqui no detalhe vocês podem ver o botão de volume e também o botão liga-desliga, que também é o sensor digitais do aparelho. Ele é posicionado aqui de forma bem discreta. Na outra lateral temos um único botão que é utilizado para acionar o assistente do Google. Na parte superior temos o microfone e na parte inferior temos o alto-falante externo. Infelizmente esse aparelho traz áudio mono. Aqui temos de forma bem discreta o microfone utilizado para as ligações, a entrada USB tipo C e também a gaveta. E ela traz dois slots, vou ajetar aqui para mostrar para vocês. São dois slots, mas só é possível utilizar dois chips aqui no Edge 20. Ele não traz entrada para cartão de memória, então não é possível expandir o espaço de armazenamento desse aparelho. Resumindo, você pode até não gostar aqui da espessura fina e dizer que gostaria que ele tivesse mais bateria, mas não há como negar que o Edge 20 é um smartphone bonito e é um dos que mais chama a atenção da família Edge 20. E temos aqui a mesma tela do Edge 20 Pro, um display OLED de 6,7 polegadas, com resolução Full HD+, 2400 x 1080 pixels, com a proporção de 19,5 x 9, taxa de atualização de 144 Hz, suporte ao HDR10 Plus e 1 bilhão de cores. E é uma tela muito bonita. Quando você olha aqui nos detalhes dos ícones, nas imagens, você percebe que as cores são bem fortes, bastante vibrantes e dá para ver que aqui na família Edge 20 a Motorola utilizou uma calibração de cor diferente do que ela está acostumada a usar nos seus aparelhos, então as cores na tela aqui ficaram muito bonitas e bastante vibrantes, chamam bastante a atenção. E temos a taxa de atualização de 144 Hz, que deixa a interface ainda mais suave, mais fluida. Na verdade, você pode escolher aqui entre os modos de 60 Hz, 144 Hz ou o modo automático. Aqui no modo automático, ele vai ajustar automaticamente a taxa de atualização, mas vai utilizar o máximo de 120 Hz, isso para gastar menos energia. E aqui no Motorola Edge 20, eu acho que é ideal você deixar no modo automático, porque você acaba desfrutando aqui da taxa de atualização maior, quando é necessário, e ele vai limitar aos 120 Hz para não consumir tanta energia. Ainda assim, a gente tem uma interface extremamente rápida, olha só, bastante fluida. Não importa se você está usando o modo automático ou o modo de 144 Hz, de qualquer forma você terá uma interface bastante fluida aqui nesse aparelho. O Edge 20 já vem de fábrica com o Android 11 e com a interface da Motorola, que não tem tantas personalizações, pelo menos em aparência, mas ela está trazendo cada vez mais recursos e ganhou até o nome, agora se chama My UX. E esses recursos especiais você ajusta aqui pelo painel da Motorola. Então aqui temos as opções de personalização, de tela, então tudo isso você configura diretamente aqui pela interface. Por exemplo, em personalização dá para você selecionar o estilo que você quer utilizar aqui na interface, vou trocar para vocês poderem ver. Então ele vai mudar a aparência dos ícones, a cor dos ícones, dá para você alterar a fonte também. Aqui temos as configurações de gestos, então você pode ter atalhos para você acionar a câmera instantânea, por exemplo, abrir a câmera e também alternar entre câmera frontal e câmera traseira. Ele mantém aquele tradicional gesto para você ligar e desligar a lanterna. E agora ele também traz um atalho através do botão liga-desliga, você dá dois toquinhos, ele vai abrir uma barra de atalhos, você pode inclusive configurar quais atalhos você quer utilizar nessa barra. E tudo isso aqui você configura diretamente pelo aplicativo Moto. Ele também traz a tela interativa, que exibe notificações, dá para você ver a hora também, mesmo com a tela desligada, basta você pegar o aparelho ou simplesmente dar duas batidinhas nele aqui para poder despertá-lo. E apesar do Edge 20 não trazer o chipset mais poderoso, ele vem com um modelo bastante potente, o Snapdragon 778G, e esse é o primeiro smartphone que passa aqui pelo Brasil Geeks com esse chipset. O Snapdragon 778G traz oito núcleos da série Cryo 670, rodando até 2.4 GHz, e a GPU é a Adreno 642L. Esse aparelho conta ainda com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento no padrão UFS 3.1. O Edge 20 saiu muito bem quando se fala em desempenho, rodando muito bem os jogos, com nível de detalhes no médio ou no alto, dependendo do jogo. Infelizmente não consegui rodar o Asphalt 9 a 60 quadros por segundo, simplesmente o jogo abriu a 30 quadros, com detalhes no alto, mas não rodou a 60 quadros. Já o Game Call of Duty eu consegui deixar os detalhes no alto e ainda assim rodar a 60 quadros. Mas o desempenho é muito bom, não só rodando jogos, mas também os aplicativos, rodando o sistema, tanto que o aparelho raramente apresentou engasgos aqui durante o uso. E aqui uma curiosidade, estou com o Edge Plus e rodei o AnTuTu aqui nos dois aparelhos para mostrar para vocês a diferença de performance. Notem que no benchmark AnTuTu o Edge 20 marcou 518 mil pontos, um pouquinho mais. Enquanto que o Edge Plus, que traz o Snapdragon 865, marcou 511 mil pontos. Teoricamente, temos aqui um chipset até mais poderoso no Edge 20. Claro que na prática não é exatamente assim. Primeiro porque a diferença foi muito pequena, e reparem que o Edge 20 se saiu melhor no desempenho de CPU, mas ele ficou bem atrás no desempenho de GPU. Isso significa que o Edge Plus, apesar de ter uma pontuação quase idêntica ao Edge 20, ainda é um smartphone melhor quando se fala em jogos. A GPU é bem mais potente aqui no Snapdragon 865 do Edge Plus, quando comparado com o Snapdragon 778G aqui do Edge 20. E o Edge 20 também traz o suporte AZ de 5G. Agora o item polêmico desse aparelho é a sua bateria, ela tem 4 mil miliamperes. É uma boa capacidade, mas está abaixo do Edge 20 Lite e do Edge 20 Pro. Edge 20 Lite traz 5 mil miliamperes e o Edge 20 Pro traz 4 mil e 500 miliamperes. Então o que se esperava é que a duração de bateria aqui do Edge 20 fosse menor. Mas durante os testes eu tive uma grata surpresa, o aparelho se saiu muito bem aqui. Com o brilho da tela em 45% e a taxa de atualização no modo automático, o Edge 20 gastou 3% de bateria durante uma hora de ligação, foram 8% assistindo uma hora de vídeo no YouTube, 4% gravando um vídeo de 10 minutos com app de câmera, e navegar no GPS durante uma hora com o aplicativo Google Maps gastou 10%. Então tivemos aqui um consumo um pouco maior apenas no uso do GPS, onde ele gastou 10%, com uma diferença não muito grande quando comparado com smartphones como o Edge 20 Lite, que tem uma bateria com mil miliamperes a mais, e gastou 9% navegando no GPS durante uma hora. Até mesmo no benchmark Antutu, ele gastou 4%, que está mais ou menos aí na média em relação a outros smartphones. Então fiquei bastante surpreso aqui com o consumo de bateria desse aparelho. Acredito que o Snapdragon 778G e a tela com taxa de atualização automática ajudaram bastante aqui na autonomia. Então acredito que esse aparelho deve alcançar pelo menos um dia inteiro longe da tomada. Foi uma grata surpresa aqui a autonomia de bateria do Edge 20. E quanto às câmeras, aqui temos outro ponto onde o Edge 20 se saiu muito bem. Quem acompanha o Brasile Geek sabe que os smartphones da Motorola sempre ficam um pouquinho atrás em comparação aos concorrentes diretos quando a gente fala em câmeras. Mas eles têm alcançado um bom progresso aqui com seus últimos smartphones. E acontece o mesmo aqui com o Edge 20. Apesar dele trazer alguns pontos que eu não gostei muito. Falando aqui dos sensores, o principal deles tem enormes 108 megapixels e abertura de 1.9. Ele também conta com uma lente telephoto, com zoom de 3x, 8 megapixels e abertura de 2.4. E uma lente ultrawide com 16 megapixels, abertura de 2.2 e alto foco. Inclusive essa lente ultrawide permite você utilizar aqui no Edge 20 o modo macro. E você consegue fotos bem legais utilizando esse modo através da lente ultrawide. O Edge 20 consegue filmar em até 4K a 30 quadros por segundo, porém apenas com a câmera frontal. O sensor principal também consegue filmar em Full HD a 30 e 60 quadros. A lente ultrawide e a lente telephoto, essas só filmam no máximo em Full HD a 30 quadros por segundo. E a câmera frontal com 32 megapixels e abertura de 2.3 consegue filmar em Full HD e em 4K a 30 quadros por segundo. Todas as lentes trazem suporte ao modo HDR, isso é um ponto bastante positivo. O aparelho conta com muitos recursos, temos aqui cor em destaque, panorama, night vision, modo retrato, tem o modo profissional, mas apenas para fotos. Ele conta também com o modo câmera dupla, que filma com a câmera frontal e com a câmera traseira ao mesmo tempo, ou com as duas lentes traseiras ao mesmo tempo. Você pode também escolher se quer que as duas imagens dividam a tela, ou se quer que uma fique em destaque e a outra numa janelinha menor, no modo PIP. E quando você está filmando em Full HD a 30 quadros, é possível você alternar entre as três câmeras traseiras. Dá para trocar entre a ultrawide, a principal e também o zoom de três vezes. E algo curioso é que todas essas três lentes trazem autofoco. Não só a ultrawide e a principal, mas também o zoom de três vezes. Todas elas trazem suporte aqui ao autofoco. A Motorola mudou um pouquinho a aparência da interface. Agora você tem acesso a alguns comandos rápidos aqui para você configurar. E o aparelho também traz estabilização de imagem para todas as lentes. Também existe o modo noturno, o Night Vision. Porém, ele só funciona para a câmera principal traseira e para a câmera frontal. Não dá para utilizar esse recurso com a lente ultrawide. E quanto às fotos e vídeos, eu estou deixando exemplos para vocês. Apesar de ter melhorado bastante aí nas últimas gerações, eu ainda acho que tem um espaço aí para fotos e vídeos melhores. Principalmente na questão dos vídeos, em ambientes bem iluminados, principalmente em vídeos. O Edge 20 também traz suporte ao Ready For. No caso, a conexão pode ser feita diretamente ao PC, para você fazer a troca de arquivos. E você vai abrir uma janela no computador com a interface desktop, ou você pode fazer a conexão sem fio. O Edge 20 só não suporta a conexão ao Ready For por cabo. O Ready For é um recurso da Motorola que transforma a interface do smartphone em um ambiente de computador completo. É como se você estivesse utilizando um PC. Para isso, você pode conectar o smartphone ao monitor ou a uma TV que tenha suporte ao Wi-Fi. E você pode ainda usar o smartphone como touchpad, ou conectar um teclado e mouse Bluetooth diretamente ao smartphone para poder interagir através da interface desktop. E aí você pode abrir vários aplicativos ao mesmo tempo, pode abrir os aplicativos em janela. É um recurso bem interessante. Galaxy Buds 2, o mais recente fone de ouvido TWS da Samsung. E como eu falei, infelizmente é mono. Olha só, tampa daqui e o alto-falante embaixo. A gente abafa completamente o alto. Apesar da qualidade ser muito boa, gostei bastante aqui do volume. E aqui mostrando o display de 6,7 polegadas. A tela é excelente. O display traz a tecnologia OLED, 1 milhão de cores e taxa de atualização de 144 Hz, além de ter ótimos ângulos de visão e cores bastante vibrantes. O sensor de tais aqui do Edge 20 fica na lateral do aparelho. E ele é bem discreto e também é bastante rápido para desbloquear. Aqui mostrando para vocês. Tem uma precisão bem legal. E o aparelho também conta com o desbloqueio facial. Deixa eu ajustar aqui o rosto, que não foi de primeira, mas agora está certinho. Normalmente ele é rápido aqui também para desbloquear. Não chega a ser instantâneo, mas tem uma boa velocidade. Bom galera, eu confesso para vocês que entre os três smartphones da Motorola, o Edge 20 foi o que me agradou mais. Isso porque ele traz um visual muito bonito. Gostei bastante aqui da espessura. E mesmo trazendo uma bateria menor, ele conseguiu trazer uma boa autonomia. Algo que me surpreendeu bastante. Consegue garantir um ótimo desempenho, apesar de não alcançar o Snapdragon 870 do Edge 20 Pro. Mas ainda assim ele consegue ter um ótimo desempenho rodando os aplicativos, os jogos e também o sistema. Em tela temos praticamente o mesmo display. Se não for o mesmo display, ele traz os mesmos recursos do Edge 20 Pro. Com a tela OLED, com um bilhão de cores e taxa de atualização de 144 Hz. Infelizmente, o Edge 20 só ficou devendo alguns recursos que a gente encontra em aparelhos mais tops. Como carregamento sem fio, carregamento reverso sem fio. Não traz proteção contra água e poeira, ele só vem com a proteção contra respingos. Mas no geral eu curti bastante esse aparelho. O único problema verdadeiro mesmo do Edge 20 é o seu preço. Isso porque ele chegou aqui com um valor bastante salgado. Ele foi lançado por R$4.000 ou R$3.600 à vista. O seu valor é muito maior do que o do Moto G100, por exemplo. E exceto pelo acabamento, pelo peso e pela tela OLED, o Edge 20 não traz grandes vantagens em relação ao Moto G100. Na verdade ele vai até perder em desempenho e o Moto G100 está saindo até R$1.000 mais barato do que o Edge 20. Então mesmo tendo curtido bastante esse aparelho, o preço precisa cair, precisa cair bastante para o Edge 20 realmente se tornar uma opção interessante. A parte boa é que ele foi lançado há pouco tempo e a gente sabe que é só questão de tempo para os preços dos smartphones da Motorola caírem de preço. Mas confesso para vocês que eu já esperava que o Edge 20 estivesse em um patamar menor, mas não foi isso que aconteceu. Até hoje ele está com o mesmo preço de lançamento e é muito raro encontrá-lo em promoções. Então a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, mas futuramente pode ser que esse aparelho valha muito a pena, porque com certeza ele tem características bem legais, só precisava custar menos para se tornar mais interessante. Bom galera, então é isso, vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o seu like no vídeo e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se o Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Fui!